E aí galera, beleza? Sou o nosso tio Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, hoje vamos falar sobre polígonos regulares, vídeo-aula do número 118. Bom, o que é importante é sabermos sobre polígonos regulares? Primeiro, o que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados e todos os seus ângulos congruentes. O que quer dizer isso? Mesma medida, tranquilo? Uma outra coisa é que um polígono regular está inscrito em um círculo quando todos os seus vértices estão na circunferência. Então, o polígono regular pode estar inscrito em uma circunferência. E também ele pode estar o quê? Circunscrito na circunferência. Então, o polígono regular está circunscrito a um círculo quando todos os seus lados tangenciam a circunferência. Ou seja, todos os lados são tangentes à circunferência. Bom, um exemplo de polígono regular é o nosso hexágono regular. O que acontece? Todos os seus lados aqui terão as mesmas medidas. E os ângulos internos, todos terão também a mesma medida. Então, aqui é 120, 120, 120, 120, 120, 120 e 120. Então, o ângulo interno de uma das águas a gente sabe que já é 120. Até que você aprendeu isso também no oitavo ângulo. E entender que o polígono regular tem todos os seus lados iguais. E os seus ângulos também iguais. O ângulo A, B, C, D, E e F é igual a 120. E os lados também são íntimos de iguais, mas são congruentes. Tá bom? Tem a mesma medida também. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o polígono regular escrito, tá? Então, a imagem dos polígonos regulares inscritos são isso aqui. O que eu estou falando? Os vértices do polígono estão contidos aonde? Na circunferência, tá bom? Aqui, ó. Aqui a gente tem um triângulo, tá? Que está inscrito na circunferência. Aqui a gente tem um pentágono que está inscrito na circunferência. E esse aqui que seria o polígono, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui seria um octógono que está também inscrito na circunferência. Tranquilo? Então, tá aí o triângulo, o pentágono e o octógono. Beleza? Esse é um caso em que os polígonos vão estar inscritos na circunferência. Esses polígonos podem estar circunscritos à circunferência. Bom? Então, aqui é um exemplo. Bom? Então, aqui você tem um triângulo circunscrito. Você tem um quadrado circunscrito. Aqui você tem um hexágono circunscrito. E aqui você tem um octógono circunscrito. Tá? Circunscrito quem? A circunferência. Então, vai estar por fora. Só você pensar em inscrito dentro. Circunscrito por fora. Beleza? Bom, agora vamos falar sobre os elementos de um polígono regular. Aqui, um hexágono, tá? Tem uns elementos aí. Vamos mostrar cada elemento desse polígono. Bom, o primeiro é o raio da circunferência, que está de parte do polígono, nesse caso. Tá bom? Então, ali seria o raio R e o raio R. Beleza? Agora, o apótema do polígono, tá? Tá aqui. O apótema do polígono, nada mais é do que o segmento que vai do centro do polígono ao ponto médio do lado. Então, ou seja, você divide aqui, tá? O lado em dois pedaços iguais. Bom? Então, ele vai do centro do polígono até o ponto médio do lado. Tá bom? Então, o apótema pode estar aqui, 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 aqui e aqui. Tá bom? Todos de mesma medida. O outro é o ângulo interno de um polígono. Tá bom? Está posicionado ali. Beleza? Que no caso do hexágono, você viu na figura anterior, que é 120 graus. O outro é o ângulo externo do polígono. A gente chama de A.E. Tá bom? Ângulo externo. Que está posicionado aqui fora. Tá bom? E o ângulo central. Ou seja, a parte do centro do polígono. Beleza? Tá aqui. Então, esses são alguns elementos do polígono regular. Vamos lá. Bom, agora vamos falar de algumas relações presentes no polígono regular. Tá? Na verdade, vamos trabalhar relações que envolvem esses elementos aqui. Tá? A primeira dela seria o ângulo central. O ângulo central não é exemplo que eu pegar 360 graus, dividido pelo número de lados. Então, nesse caso, se eu pensasse nessa figura aqui, que é um hexágono, e queria saber o ângulo central, bastava eu pegar 360 e dividir por 6. 360 dividido por 6, dali é 60. Então, eu saberia que o ângulo central vale 60 graus. Tranquilo? A outra relação é que o ângulo central vai ter o mesmo valor do ângulo externo, e vice-versa. Tá bom? Então, se o ângulo central vale 60, o ângulo externo aqui também vale quanto? 60 graus. Tá bom? E uma outra relação é que o ângulo externo mais o ângulo interno vai ser igual a 180 graus. Tranquilo? Só para a gente enfatizar a relação entre os ângulos. Beleza? Bom, com isso, com as informações abordadas, vamos resolver isso aqui. Calcule o dia do ângulo central de um hexágono regular. Na verdade, você já fez, né? O ângulo central vai ser 360 dividido por N. E aí, ó. 360 dividido por 6. Logo, o nosso ângulo central vai ser 60 graus. Tranquilo? O exercício 2 fala assim. Quanto mede o ângulo central interno e externo de um triângulo equilátero? Então, vamos lá? Primeiro, trabalhar com a ideia do ângulo central, que é 360 dividido pelo número de lados. Como é um triângulo equilátero, eu sei que N vale 3. Então, nesse caso, vai ser igual a 360 dividido por 3. O ângulo central vai ser igual a 120. Outra informação que eu te passei foi que o ângulo central é igual ao ângulo externo. Que, nesse caso, o ângulo externo vai ser igual a 120. A outra informação que eu te passei foi que o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180 graus. Nesse caso, vai ser igual ao ângulo interno mais 120, vai ser igual a 180. Logo, o ângulo interno vai ser igual a 60 graus. Deu o que entender aí, gente? Tranquilo? Te aguardo na próxima aula. Um abraço.